Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do VDC, o canal que a gente filma a nossa vida, filma o nosso dia a dia. Hoje, começando o episódio com essa camisa linda do Lado da Alegria, que você pode comprá-la em manuelantelo.com.br. Todos os tamanhos, modelos, estilos. Eu sou do Lado da Alegria. Ah, moleque! Sejam bem-vindos, gente! Já clica no gostei agora, porque quem é LDA já clica no gostei no começo. Quem é, ó, Lado da Alegria, tá ligado? Então, vamos começar o vídeo de hoje. Hoje é aniversário da minha irmã, hoje vai ter um churrasco, ela tá aqui. Vamos lá dar parabéns pra ela. Esse canal aqui, gente, a gente filma os nossos dias. Nós filmamos o nosso dia a dia, o reality show do casal Luan Paola, com seus amigos e agregados. E eu preciso pingar o meu colírio, que eu esqueci, hein? Você que tá chegando novo por aqui, já se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, hein? Não dá bobeira, velho! Tem que se inscrever no canal, senão você não sabe quando tem vídeo novo. Entendeu? Cadê meu colírio, meu pai? Ô, Jesus! Cadê meu colírio? Era pra tá aqui, era pra tá aqui meu colirinho. Eu não vivo sem esse colírio, gente. Vamos lá dar parabéns pra quem ela tá aqui. Mais tarde a gente vai fazer um churrasco na casa dela, como comemoração ao aniversário dela. Esse colírio aqui já tá vazio. Ai, depois eu procuro meu colírio. Eu tenho que pingar esse colírio, galera, de três a quatro vezes por dia. Porque meus olhos... Porque meus olhos são muito ressecados. Então esse colírio, ele ajuda a lubrificar meus olhos. Foi o meu médico que passou. Minha médica. Minha médica oftalmologista. Entendeu? Nossa, tá um sol bonito. Que dia lindo, olha. Olá, parabéns. Vem aqui me dar um abraço. É, quer dizer que hoje é do lado da alegria? Hoje eu sou do lado da alegria. Isso, você já está até rimando. Você não me ligou meia-noite. Parabéns. E eu vi que você viu o WhatsApp duas horas da manhã. Eu deveria estar ali acordado. Você me topar pra ver o seu irmão mesmo? Pois é, mas eu tava meio deprê ontem. Tava meio triste. Mas já passou, né? Já passou. E aí, tiboleira? Eu deveria estar duas horas da manhã. A merda é que vocês ficam tristes, deprimidos. E eu fico junto. Percurso, sono, dor. Fico mal pra cacete. Ai, meu Deus, só não falava. Viu a bota, olha e fala cacete. Todo vídeo agora ela tá soltando palavrão. Vale finalizado do dia, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Agora vamos lá pra casa da minha irmã. Curti um belo churrasco. Opa. Curti um belo churrascão. Depois de um dia de trabalho. Em comemoração ao aniversário dela. Jesus amado. A tampa do meu computador caiu sozinha. Será que quebrou, velho? Não quebrou, não. Graças a Deus. É que às vezes eu deixo o meu computador aberto pra resfriar um pouquinho, entendeu? Então agora ele escorregou. Vamos lá. Me arrumar agora, tomar um banhozinho, guardar essas coisas aqui de vídeo, guardar a câmera. Meu filho vai ficar aí sozinho. Tá tão lindo o tosado do papai. Então vamos lá, galera. Uma casa da minha irmã. A Paola já vai direto, porque ela já tá lá perto. Ela foi fazer umas coisas na rua, foi no banco. Ela tinha que resolver algumas coisas na rua, enquanto eu fiquei aqui em casa trabalhando. Agora a gente tá indo pra lá. Vou encontrar com ela lá. Ah, deixa eu ver como é que vai ficar agora a minha... a minha cortininha aqui, velho. Mostrar pra vocês no escuro como é que vai ficar. Estão preparados? Tadã! Liga, já. Oxi. Que maneiro, moleque! Caraca, moleque! Ficou muito fogo. Já ia falar muito palavrão. Aí falei fogo. Ficou muito maneiro, velho. Olha! Olha! Falei igual o Miguel agora. Olha! Que irado, velho. Muito show. Gostei pra caramba. Caraca, muito show, moleque. Olha isso. Que bonito que fica. Olha o play do YouTube, como é que fica. Que maneiro. Olha aqui. Você gostou, meu filho? Você gostou, filho? Caraca, moleque. Que dia que é isso. Solta o pagodinho. Só pra relaxar. Ah, moleque! Ficou irado demais isso. Ó, mudando de cor agora. Que irado, velho. Curti muito. Depois eu quero botar outro aqui na mesa. Vou encher de LED. LED é vida, né, gente? LED é vida. Bota aí, hashtag. LED é vida. Chegamos, meus peixes. Vamos adentrar ao recanto da alegria e felicidade aos 33 anos de pura sabedoria e louvor e carinho da minha irmã. Eu vou chegar zoando. Se me canto, vai dormir? Vai acordar. Aí vai abrir por ali. Ah, não vai entrar pela cozinha, meu irmão. Entrar pela cozinha, não? Não, não. Tá vendo? Vai entrar pela cozinha. Obrigada. Olha o pão, pari. E aí, presente pra você. 10 pães. Diz de cara do Lube. Pari, ela também vai ficar em pé de linda, nem da minha vida de beijão. E aí, se dá... Ah, é! Vai rolar viola hoje, hein? Nossa, não é nada. Tá tudo desacenado. Tá finado. É porque é a porta da nova. Ih, teve espelito? Olha, mãe. Olha a minha torta salgada. Que isso? Caraca, que linda. Bem, quem fez isso? Coisa de quem, né? Tá. Caraca, é uma câmera, velho. É uma surpresa. É salgada. Nossa, parece um gramado. É torta salgada. Que louco, velho. Uma mulher linda. É o cara de imbogado. Já deu essa camisa, né, filha? Eu fiz mais quatro vezes. Você usou ontem, já? É um vestido pra mim. Ah, tá. É porque eu queria usar ela sem o casaco. Sem o casaco. Eu não podia usar ela. É, agora... É, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá lindo. Tá aqui, ó. Vendo... Você fala de estilo. Olha aqui o meu estilo. Nossa, chinelo. Eu vi de chinelo. Você... Olha quem quer falar de mim. Chinelo é muito diferente isso aqui. Isso aqui você pode ir pra um shopping, qualquer coisa. E Havaiana também. Não, Havaiana é muito mais... Carioca, minha filha. Havaiana é muito mais... Ué, a piscina não vai ficar ali assim? Não trouxe caixinha de som, né? Não vai ter música? Eu crente que já ia ter quatrocentas pessoas, né? Agora aí. Aí você já tá pedindo ovo. Eu crente que ia ter um milhão de pessoas aí. Fala, Fernanda. Rogério chegou. Eita, como é que já tá aqui, maluco? Que isso, hein? Muito fogo. É muito fogo. Chegamos, eu achei que já ia ter gente aqui. Um lá dentro, deu outro. Porra, acho que não foi de novo. Deixa eu pôr expulso. Conta aí, conta a história de novo. Porra, acho que não foi de novo. Não é muito grande a história? É aquela história ainda que ele tava contando quando eu fui? Não, não. Eu fui pra uma festa, lá no Grajaú Tênis Clube. Só que conta a Family Friend, senão o YouTube me ferra. Tava na festa no Grajaú Tênis Clube, não sei o quê. Rolou a treta. É. Rolou um pequeno desadendo familiar. Aí rolou um caola. Agora é tudo que tá atirando, velho. Acontece. Então a gente tava na fila esperando pra entrar. Aí tinha um monte de umas quatro meninas. Aí chegou um amigo meu, falou que queria ficar com ela. Pegou na mão dela. Ela falando que não, falando que não, que não. E ele insistindo, ela falou que não. Aí ele falou assim, ah, não vai se ferrar. Não foi essa palavra? Você afia pra cacete mesmo e virou nas costas e saiu. Mas é que ele saiu, um amigo na mão dela, sei lá, virou. Deu um soco nas costas, na cabeça dele. Ele caiu no chão, ó, desacordado. Aí começou a rolar a briga, não sei o quê. Aí eu me distanciei dos meus amigos. Fui pra perto dos caras que estavam brigando. E fui querer brigar com os caras, tipo assim. Vou pegar eles por trás. Vou pegar de lado por trás. Jundaria. Nessa que eu fui dar o primeiro. Eu era magrinho naquela época. Eu tenho uma foto aqui de quando eu era magrinho naquela época. Quando eu fui correndo a bater nos caras. Quando ele era Célin. Quando ele era Célin. Agora Célin. O segurança me agarrou pelo pescoço e me puxou. Eu fiquei balançando as pernas assim. Aí eu falei, me solta, rapaz. Me solta, maluco. Sabe o que ele tá falando? Como é que você tá botando a mão? Ele em quem, rapaz? Eu moro no condomínio na 25. Não, pior. Falei pior. Olha assim, eu sou filho do segundo juiz. Do juiz da segunda comarca do Rio de Janeiro. E fiz assim pro amigo meu. Tem aquela piscada. Um cara assim, vou nessa viu. Eu tava de moicano. Você pegou pelo meu cabelo assim. Pô, essa época de moicano eu peguei. Já te conheci então. Tá achando que eu sou otário? Que eu sou palhaço, rapaz? Que eu sou o quê? Eu não ferro, rapaz. E eu assim, balançando. Aí o pai da amiga minha veio e falou assim. Não, ele tá comigo. E quem é você? Eu sou tenente da polícia militar, não sei o que. Você quer me mostrar? Aí. Aí ele, opa. Tranquilão. Tá liberado. Tá liberado. Tá liberado. Aí liberou até hoje. Se eu lançar a cabeça assim. Eu sei do meu moicano mexendo aqui. Moicano que nem tem. E assim já começa o vídeo aqui no churrasco. Com a história. Meus contos disso ali. A câmera está chegando. Vamos parar aí o assunto. A gente tá falando de coisas super saudáveis aqui. Aí, Tati, agradece a galera lá que foi lá no encontro. Obrigada, meninas, meninas. Todo mundo que foi lá. Tô esperando vocês, hein. Dia 12, né? Dia 12, gente. Dia 12. Só quem foi no encontrinho, né, Luan? Não, pode ir todo mundo. É. Tá doido, né? Vai se saudar. Não, mas não tem brinquedo. Não tem coisa pra colocar. Mas eu vou estar lá também, vai estar todo mundo. E aqui está o lado da tristeza da festa. Aonde, amor? O lado da tristeza da festa. Pula, pula. Como é que nós estamos aqui? É, o pula, pula tem... Mas elas estavam lá no quarto agora. Então tá bom. Vai, toma. Por quê? Vou pular com a Duda. Só por causa disso. Vai. Tem nem mais tamanho. O pula, pula nem te aguenta mais. Ficou pro Miguel esse pula, pula. Olha a cabeça, hein, velho. Olha a cabeça no teto. Encosta no teto aí, vai. Ah, molinho. Encosta com a cabeça agora. Mal exemplo, tá ligado? Dá uma cabeçada no tijolo. Deixa eu botar aqui o celular dela. Se você não pode ser forte, seja pelo menos humana. Amar o valor do tijolo. Se o seu dedo chegar, não tem a pena. Todo mundo é parecido. Quando sente dor. As velitas da roda. A luz e sol, o meio-dia. A luz e sol. A luz e sol. Mas quem tem coragem de ouvir amanhecer o pensamento. E vai mudar o mundo com seus moinhos de vento. Mas quem tem coragem de ouvir amanhecer o pensamento. Eu quero ouvir o rock, eu quero ouvir o rock rinho inteiro. E você que pagou meia, que pagou inteira. E vai mudar o mundo com a mãe. Até você que comprou meia legalmente. Bate palma aí. Vamos aplaudir André Paris. Você já ouviu o pato do homem de resfriado? Vamos fazer junto. Primeiro é o A. 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 Tio. Vamos lá. Um, dois, três e... Tu nunca tinha visto isso? Meu Deus. Tu nunca viu isso? Tu lembra quando o pato do homem estava bolado? Que ele ficava querendo brigar? Aí ele espirrando é... Tu nunca viu isso, cara? Como é que é? Cara, você era mal de rir. Que isso, Tati? Eu não falei, cara. Olha, porque eu não tô sentindo o ponto da Laura. Todo ponto da Laura vai me limpar. Mais comida, assim. Hora do parabéns, galera. A Bela está presente. Parabéns, Miguel. Agora é a hora do parabéns. Ai, meu Deus, nesse bolo. Ai, Laura. Que bom. Bateu. Bateu a cabeça no vidro. Não machucou, não. Ei, eu não machucou. Ei, eu não machucou. Ei, afilhada aqui, ó. Afilhada aqui, ó. É, ó. Não volta comigo, não. É agora, hein? Vai, gente. Passa aí. 33 anos de pura loucura. 33 anos de pura loucura. De novo, né? Quanto mais de 33 anos de pura, mano? Vem cá. Tá bom aqui. Não, ó. Ai, que ideia. Fazendo golpeback. É um, é dois. É um, é dois, é três. Parabéns pra você, nossa data querida. Muitas felicidades, vou dançando, né? Ei, parabéns. Parabéns pra você, nossa data querida. Ei, parabéns pra você, nossa data querida. É um, é dois, 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 é dois. É um, é dois, é dois, é dois, é dois. É um, dois, é dois, é três e cheguei. Vai. Tá, tchau! Gostei, gente, ai. Quem é que é, aquele jovem? Que bonitinho. Que ero! Vai ver todo mundo na minha cara. Ai, vai ver todo mundo na minha cara! É o país que tá aqui. Gente, que gostoso! Depois que você tem filho, o seu parabéns está deixando os filhos apagar a vela, né? Não é vela? Com certeza, de uma vez você vai soprar uma vela na vida. E sempre por filho... Eeeeee!! E este tá sujo da boca de outra pessoa! Você só faz o desejo. Faz a E com esse! Bom, como nada pode bolo, não como doce... De um minuto, come doce! Eeeeeee!! E aí? Alô, faca? Cadê o negócio desse que eu trouxe? A espátula! Alô, moleque Playboy! De novo, né? Moleque! Funkeiro! O que é isso? Caraca! Tchalene, tchalene! Ei, come aí, come aí! Come aí! De novo, de novo! Come aí, come aí! Toma agora, você babou, agora come! Na boquita! Dá pro seu marido! Come aí, Fernando! Dá pra ele! Eu não pude nem escolher no primeiro pedaço! Dois hambúrgueres a passar! Poucos dão, você faz isso! Come isso, cara! Come logo! Come logo! Olha isso! Então come! Quem vai comer isso aqui? Tira ele da mesa! Dá o bolo aí pra ele! Ninguém quer comer o morango! Ele já botou! Então eu como! Miguel já botou a boca nisso! Tá bom, obrigada, amor! Gosto de meleca! Achou que o primeiro pedaço era ali! Vênus, sério, agora come isso aqui! Olha isso! Come, Vênus! Ai, obrigada! Eu passei no nariz! É, meu jogo bom! Ele ficou com meleca! Um toque especial de meleca! Porra, ele ficou melhor! É o tempero, pô! Igual o do estudo no meio da praça! Não, não me fale mais nada! Vênus, olha isso! Parece uma lacraia, tá ligado? Eu tô mostrando, Vênus! Vênus, limpa aqui, Vênus! E ela nem sentiu, tá ligado? Olha aí, esse bolo parece gostoso, mas eu posso levar um pedaço... Tem direito a dar o primeiro pedaço? Tem! Não, não é! Tem pedaço aqui! Já escolheram! Finge! Meu filho pegou o primeiro pedaço de bolo! Finge que é o primeiro pedaço de bolo! Finge que é o primeiro pedaço de bolo! Pega um bolo! Ela comeu bolo sozinho! Não é de Deus, cara! É de quem? Eu desejo energia positiva! Desejo que você tenha que amar! E quando estiver bem cansado! Cheguei! Agora pergunta que não quer calar! Quantos anos você tá fazendo? Ela nunca sabe! Eu nasci... Eu nasci em 84! Há 10 mil anos atrás... Então em 2004... 33, Vênus! Eu tinha 30! Eu quero comer, mas eu tô comendo! Tá bom aí? 33! 33! 33! Acertei! Êêêêêê! Tinha 3! Então ela tem 82 anos! 24! Se você tinha de 24, eu compara pra cacete! Nem posso ver! Ai, caralho! Falta o gato! Pensou comigo! Tô no tanto do gato! 43! Mas o que que é? Ela tá endosa, né? Cara, cadê meu óculos? Cadê meus olhos? Cadê meus olhos? Te adeus! O salve a mortal sabotagem! Que faz da rima um fuzil 15 anos depois Construindo mais pontes que engenheiro civil Isqueiro pra acender o pavio Racionais RZO Engajamento na luta é vantagem Me deu liberdade de representar a cidade Sem diversidade Zona Norte pro mundo então parte!